Toda essa luz não afasta mais A escuridão que habita em mim E os corpos me rodeiam Quantos dias perdi Meus arrependimentos Quantas vezes colhi O karma me rodeia, eu já não Supero falhas, o preço do que deseja Ver a rinha, guastam raza Frente a sombra que vê O pálido e vermelho Sangue em seus olhares Abismos que oferecem diamantes Os globos são devorados ao contra-ataque da pressa A frustração é maldição do próprio que nela semeia Sempre no semblante a dor, mascarada no sorriso Cerca de desesperanças Fez do ojo o meu abrigo Eu ouço vozes em todos os lugares Mentiras que contei Só pra me sentir bem E toda essa luz não afasta mais E toda essa luz não afasta mais A escuridão que habita em mim As serpentes são seu desejo Em negação, ódio culmina Se vive só pelos outros esquece sua própria vida Ver a calma no semblante E faces que escondem segredos Não aceita sua sentença Então abraça o próprio medo O som queima minha pele Logo pela manhã A verdade me fere Mas me cura amanhã E eu ouço vozes em todos os lugares Mentiras que contei Só pra me sentir bem E toda essa luz não afasta mais A escuridão que habita em mim E nem toda essa luz afasta mais Toda a escuridão que habita em mim E nem toda essa luz não afasta mais A escuridão que habita em mim E nem toda essa luz